A semana foi de grandes conquistas para a educação. A Prefeitura de Maracassumé, através da Secretaria de Educação, entregou fardamentos, bibliotecas. Brinquedos e material didático. Todo esse investimento tem o objetivo de continuar melhorando a educação do município. Para mim é motivo de grande alegria e satisfação, foi poder estar participando deste momento, a qual estamos recebendo o livro didático, que vai ajudar aqui no desenvolvimento do meu filho. E também quero parabenizar a escola e o nosso secretário da Educação. E parabenizar o nosso amigo Tio Gal por essa grande aquisição. As unidades educacionais contempladas foram Escola Professor João Cruzeiro, Escola Adriele Simone, Cresce Raimundo Vitório Sardinha e Escola Pastor José Patrício. Eu gostaria de agradecer ao prefeito Tio Gal, ao secretário de Educação, Fladimir, e toda a minha equipe que trabalha com dedicação e dando o seu melhor para melhor atendermos as nossas crianças. Vale destacar que o fardamento será entregue para todos os alunos do ensino fundamental, contemplando mais de 4 mil alunos. O prefeito Tio Gal prestigiou o evento ao lado da primeira-dama Daiane Lima, do secretário de Educação, Fladimir França, vereadores, secretários municipais e profissionais da educação. É mais uma ação importante realizada pela secretaria de educação. Hoje nós estaremos aqui entregando oficialmente a biblioteca da escola, que vocês já devem ter observado. Depois façam uma visita. Nós estamos aqui entregando um acervo muito bom de livros para os nossos alunos, para que os professores possam incentivá-los cada vez mais a praticar a leitura que é tão importante para todos nós. É uma missão minha, todo dia, por vocês primeiramente me dar esse voto de confiança, acreditar em mim. E o que eu posso fazer é retribuir com um belíssimo trabalho desse, doando kits, doando kits escolar, doando fardamento, esses brinquedos, a biblioteca. Isso sim, eu quero que vocês tenham a certeza e a consciência de que é uma gestão compromissada com cada um de vocês. Prefeitura de Maracassumé, agora é a vez da educação.